A dúvida de muita gente, assim, tem o vocação, porque às vezes a pessoa admira e não sabe se ela se enquadra, se encaixa num perfil. Você acha que tem um perfil específico? Você acha que tem um perfil... Acredito. Você não serve pra ser... Na minha concepção, o primeiro passo é querer e decidir. E precisar. Mas eu sempre pergunto, inclusive pra amigas, nos cursos eu pergunto, é um sonho ou um objetivo? Um sonho, você pode mudar de sonho. Agora o objetivo, você traça e você vai até alcançar. Então, assim, perfil, você pode modificar. Acho também uma coisa legal... Você pode adotar, né? Não sei, bota aí, Rafaela, quantos anos você tem. Mas eu vou te contar que lá na minha época... Pega aí, Rafa! Pera aí, Nhi! Lá na minha época, Rafaela, hoje você tem uma ferramenta que eu não tive e que as meninas aqui provavelmente não tiveram, que é a internet. A gente tinha, se você... Ah, eu vou fazer uma prova pra polícia civil. Aí você tinha alguém na tua família ali que era policial civil e você sabia a carreira somente pela ótica daquele profissional. Se ele fosse um profissional frustrado, você ia achar que a polícia civil é péssima. Se ele fosse um cara apaixonado, entusiasta, você ia achar aquilo. Hoje, a pessoa tem tanta ferramenta, Rafaela. Bota aí, por favor, a sua idade. Que você pode, qualquer concurso que você quiser e você tiver dúvida, você vai procurar tudo sobre aquele concurso, tudo sobre aquele edital. Você vai procurar se inteirar de ver quem trabalha ali, até nas redes sociais e ver se aquela pessoa tá satisfeita com a instituição dela. Como é que é aquela instituição? Como é que o plano de cargos e salários... A gente não tinha acesso a nenhuma informação. A gente fazia concurso, assim como depois de fazer vestibular, como ele falou, era banca de jornal e eu lembro do dia, eu, tipo, sei lá, cinco e pouca da manhã, esperando... Nossa, eu fui pra fila do Cefete ali no Maracanã, cheio de caracudo em volta, minha mãe... Eu com 15 anos, minha mãe me olhava assim, tu não vai vir estudar aqui não, minha mãe rezou pra não passar na prova. Cara, eu lembro, eu com 17, esperando... Mas tu já sabia que queria. Então, aí eu vou responder a Rafaela. Rafaela, primeiro parabéns, se dedica, é isso aí. Não existe nada que a gente não possa. As barreiras são colocadas pela nossa cabeça. Claro que existem limitações físicas, isso é normal, pra isso a gente trabalha limitação física, do mesmo jeito que a gente trabalha intelectual pra se preparar pra um concurso. Aptidão nata, algumas pessoas vêm. E não necessariamente ela vai ser a melhor naquela profissão. Muita coisa você vai aprender. E aprendendo, você vai conhecer profissionais como as colegas aqui na mesa, e você vai se identificar com aquela atuação. Poxa, eu sou apaixonada pelo mundo do tiro, e você vai começar a estudar aquele mundo. Coisa que nem sequer, às vezes, passou pela sua cabeça que existia. Sim. Então, faça sim. Às vezes a gente sonha com uma coisa, e esse sonho se transforma diferente, e você não significa que você vai se frustrar, nem nada do tipo. Você vai conhecer novos caminhos. A gente, antigamente, já existiam as profissões. Do doutorzinho, né? Médico. Advogado. Advogado. Engenheiro. Engenheiro. Professor. Professor. E as Forças Armadas. Eram as honras da família. Pouco a gente se conhecia de... Antigo... Antigo... Antiga... Como se chamava? Desip. Desip. Antigo Desip. Pouco se falava de guarda, de guarda portuária. Então, tem tantas coisas que a gente não conhece. Sabe como é que... Não sei. Vai conseguir sim, Rafael. Eu estou torcendo por você, e logo, logo, você diz aí a força que você quer. É. Quem sabe... Uma das forças aí. Quem sabe aí... Se for polícia penal, a gente te espera no Ciesp. Se for polícia penal, a gente te espera no Ciesp.